O dia do assistente social é comemorado em 15 de maio, uma profissão regulamentada há mais de 80 anos e que passou por muitas transformações ao longo do tempo. Por isso, aqui no estado, o Conselho Regional de Serviço Social passa por todas as regiões para intensificar o debate sobre as ações feitas por esse profissional tão importante para a nossa sociedade. A discussão rendeu um dia inteiro aqui na UPF. A instituição recebeu assistentes sociais de toda a região e também contou com a presença de professores e alunos da área. Na pauta estavam os principais desafios e estratégias de fortalecimento da profissão. Nós insistimos muito na educação presencial no serviço social porque se trata de um processo de humanização. As nossas questões são muito voltadas para atendimento de públicos muito vulneráveis, não só economicamente, como outras vulnerabilidades. Então, a gente entende que fortalecendo a profissão e fortalecendo a formação presencial é uma forma de a gente ter profissionais hoje que também respondam aos desafios que estão colocados aí, que no momento são de muita precarização das políticas sociais. A profissão de assistente social é regulamentada há mais de 80 anos no Brasil e nesse processo histórico nós vivemos muitas transformações. A gente acumulou, tem um projeto ético-político, tem um código de ética, a nossa própria lei de regulamentação atual, ela vai indicar para além de um projeto profissional, um projeto societário. Então, é um momento que requer de nós, né, muita unidade para a gente poder lutar e resistir, né, uma luta e uma resistência na defesa da identidade da nossa profissão. Essa é a primeira reunião descentralizadora do ano, promovida pela Comissão de Formação e Trabalho Profissional do Conselho de Serviço Social do Rio Grande do Sul, em parceria com a UPF. Comissão de Serviço Social do Rio Grande do Sul, em parceria com a UPF.